Eita galera, o negócio pegou fogo, Isabelle partiu pra cima de Lucas Buda e clima acabou esquentando, muito horrível. O clima na casa do BBB24 não anda lá essas coisona. E esquentou nesta noite aí galera, após a realização da prova do líder que teve a vencedora mineira Giovanna, que permanece na liderança após, digamos que mesmo o público apontando um trapaço aí e roubo na prova, né gente? É, o público apontou aí galera, roubo na prova, inclusive Lucas Buda, o próprio Lucas Buda falou que roubou, né? Digamos que o trapaçando na prova pra eliminar a Lani e garantir a vitória pro seu grupo, né galera? Então tá aí, o próprio Lucas Buda falou isso com Fernanda, gente, Giovanna e outros aí do seu grupo, ok? Quem não viu, corra no gshow.com e procura essa fala aí, que se você prestar atenção no que eles estão conversando, você vai ver que realmente houve aí uma situação, digamos que roubo nessa prova do líder. Tanto é que eu postei um vídeo anteriormente aqui dizendo que essa prova teria que ser cancelada. O público aqui reagiu e continua reagindo, ok? Agora o clima na casa do BBB24 esquentou ainda mais, né, após essa situação. Tudo começou quando Fernanda foi até o quarto, né, fadas aí, pra tirar satisfação com Isabelle, né? Buda havia dito pra loba que Cunhã tinha ficado irritada com ela por ter dado risada durante a prova. Em seguida, elas foram tirar satisfação com Buda. Porém, Buda ficou desconcertado, né gente? É a palavra correta. Ao ser questionado por Isabelle. Eu nem percebi ela rindo. Eu estava, não negativo, nem percebi isso. Eu estava tão focado na prova, disparou o Cunhã. Em seguida, Buda tenta se justificar. Eu disse que a Fernanda, ela pode ter ficado chateado porque você riu. Bem na hora que ele, o brother, é cortado por Fernanda. Vou falar com ela porque eu não quero que fique uma ideia errada. Mano, fofoca é horrível. Fofoca destrói vida. Diz Cunhã pra Fernanda, pra desespero de Buda. Eu não fiz fofoca, Cunhã. O brother é interrompido por Isabelle. Ela veio se desculpar por uma coisa que ela nem fez. Eu fiquei chateada porque perdi a prova. Disparou a Císter. Agora, após ser detonado por Fernanda e Isabelle, Buda tenta se justificar, mas se perde nos argumentos. É isso mesmo que ocorreu aí, galera. Uma situação complicada, né? Enfim, e o que você acha sobre essa questão aí? Né, gente? O que você acha sobre isso aí? E aí